O Festa começa amanhã, né? Entre as atrações, Marcelo Falcão e a banda Angra. Patriota Júnior está de volta ao vivo. Patriota, informação importante agora, que é aquele velho pode e não pode pra quem vai conferir o evento, né? Isso mesmo, Renata. Bom dia pra você mais uma vez e pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade. Nós estamos aqui no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, onde a estrutura pro Caruaru Motofest 2023 tá praticamente pronta. Pra quem tá aí na experiência da cidade, observa o pessoal trabalhando duro ali na montagem do palco, né? O evento sempre muito esperado no calendário aqui do município. Como você disse, né? Como é de praxe, alguns itens são proibidos aqui, né? Durante o evento. Arma de fogo, cule, armas brancas. Nós vamos conversar aqui com o Erlon Cavalcante, que é presidente da Fundação de Cultura aqui de Caruaru. Erlon, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Raticidade. Quase tudo pronto pra esse evento que é sempre tão esperado aqui, né? Bom dia, Raticidade. Bom dia, Renata. Bom dia, você, Patriota. Mário, todos que fazem Raticidade. Super importante, né? O Motofest tá no calendário anual do município. É um evento muito forte, né? Lembrar que as bandas que vão vir, além do Marcelo Falcão e o Angra, todas as outras bandas são de Caruaru, é a valorização do cenário cultural do rock'n'roll, de quem faz rock'n'roll na cidade. É uma aposta muito grande, né? O prefeito Rodrigo Pinheiro, que também é motociclista, né? Que curte a motocicleta. A gente teve grandes reuniões com o pessoal dos motoclubes, sugestões de pautas com eles sobre quem a gente trazer pra o Motofest, respeitando a prata da casa, né? Teremos uma programação vasta, né? Três dias, além de shows de motos, homenageados, um passeio ciclista, que eles vão conhecer o Alto do Moura, mas não é só conhecer o Alto do Moura por conhecer, é parar nos ateliês, comprar peças, fazer interação com o artista, tudo isso pensado dentro desse calendário, que é muito forte agora o Motofest. Você tem aqui arma de fogo, arma branca, fogos de artifício, mesas e cadeiras, né? Caixa térmica, cooler, tudo isso você não vai poder entrar aqui no pátio, né? Pra garantir a segurança de todos, né? É, tivemos, como exemplo, o São João desse ano foi o mais seguro de todos os tempos, né? E a gente também quer o Motofest, assim, o mais seguro de todos os tempos. É esperado um público muito grande, maior do que do ano passado, isso dito pelos próprios motoclubes da cidade. Hoje ficamos sabendo, patriota, que vai vir motoclubes, inclusive, da Argentina e do Chile. Então, a América Latina também se rendendo à cultura de Caruaru. Então, isso é um movimento que acontece no país todo, né? Onde a turma dos motoclubes vem, cada tempo tem um motoclube desse, tem uma festa como essa. Esses dois grandes nomes nacionais também atraem muita gente, mas não é só isso. A gente pode verificar aqui no pátio que teremos espaços pra comercialização de quem vende casaco de couro pras motociclistas, boné, boto, capacete. Isso tudo gera economia, gera emprego e é muito massa estar aqui nesse momento. Impacto direto, né? Na economia da cidade, né? Quinta, sexta e sábado, a cidade movimentada, cheia de turistas. Muito bacana eventos como esse, né, Erlon? Claro, inclusive na própria Casa Rosa, já pra pegar o clima, desde a semana passada, que a gente já colocou bandas de rock'n'roll lá, esse sinal de semana também, além do forró, tem bandas de rock'n'roll, essa economia aquecida, né, a cidade, os hotéis estão na expectativa também de muita gente, né, e a Fundação de Cultura, como toda a Prefeitura, envolvida, todos os secretários, pra trazer pra as pessoas de Caruaru e os turistas, muito melhor o Motofest. O Motofest esse ano também vai ter alguns homenageados, né, Erlon? Isso, isso, né, a gente tem os dois homenageados que infelizmente se foram, né, e é uma homenagem em vida, né, um dos homenageados foi o primeiro cara a trazer o Angra pra Caruaru, isso na década de 80. Então, é um cara que teve um movimento muito forte aqui na cidade e a gente precisa também reconhecer essas pessoas. Então, são formas de homenagear, né, que apenas que eles partiram, se estivessem aqui, estariam com a gente aqui, porque também eram motociclistas e é uma forma também de valorizar essas pessoas. Motoclubes, a gente percebe que é uma cultura que cada vez mais vem ganhando força aqui na região, né? É, inclusive, todas as quintas-feiras aqui na Estação Ferroviária, a gente já tem um encontrão, que é uma prévia desses Motofest, né, que tem atividades culturais, com rock'n'roll, com encontros de motos, bicicletas, o Clube do Vinil, a Feira da Mulher Empreendedora. Então, essa turma já vem há muito tempo nessa batalha. Quando chega no mês de setembro, aí é o apoteós, é o grande encontro de todos. Grande abertura amanhã, às sete da noite, vai ter um show de motos, né? Isso, vai ser massa aqui, a gente já conversou com os meninos, é importante, né? E o motoclube, os motoclubes de Motofest, Patriota, é uma festa muito tranquila, né? Porque quem vem é que gosta do rock'n'roll, da boa música, né? E aí a turma do cabelo branco, mas a turma jovem também. Então, vai ter esse show de moto. No sábado, teremos aí o tempero musical, teremos uma feijoada, o boi na roleta. Tem muita coisa boa para quem gosta da motocicleta e para quem curte o Motofest. Vamos fazer o convite, então, para o pessoal vir aproveitar esse evento, aproveitar o Caruaru Motofest 2023. Vamos lá, o pessoal aí da Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê, ó. Tá aí o pedido. A partir de amanhã, a gente tá aqui sete da noite, abrindo com duas bandas de Caruaru. Na sexta-feira, teremos aí o Marcelo Falcão e bandas de Caruaru também. No sábado, Grande Angra, com bandas de Caruaru. Muita coisa boa, a gente tá preparado para receber vocês. Valeu, Elon Cavalcante, presidente da Fundação de Cultura aqui de Caruaru. Reforçando a abertura amanhã às sete da noite, vai ter um show de motos. Às oito da noite, tem show com a banda Perry Manson. Dez da noite, Sombra dos Anjos. Na sexta-feira, a programação começando a partir das oito da noite. Às dez horas, vai ter Marcelo Falcão. E no sábado, dez horas da manhã, já começa a programação, com a saída do passeio motociclístico aqui do Pátio de Eventos, né, até o Alto do Moro e também outras atrações entrando pela noite. Vai ter Angra, Alquimênia, Odipec, para animar muito aí esse Caruaru Motofest 2023. Renata. Obrigada, patriota, pelas informações.